Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Silva e o nosso tema diário é Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você Vamos ver qual é o pensamento dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente e Segredos do Oriente, são dois canais e um, tá gente? É, vamos ver o pensamento dessa pessoa por você Sentimentos e atitudes Mentaliza a sua realidade aí, vamos ver Não combinou com você? Faça uma tiragem particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548, ok? Bom gente, lembrando a vocês também do nosso trabalho coletivo Vocês pediram, tá? E estamos fazendo um trabalho coletivo aí Na força da Dama Maria Padilha para o amor, tá? Vai ser feito no dia 18 do 9, tá bom gente? Apenas R$70,00 É, trabalho coletivo para o amor Então não sofra, tá? Chama no WhatsApp aí, vale a pena Chama no WhatsApp E outra coisa que eu vou falar pra vocês De segunda a sexta tem live Aqui no canal do YouTube E também lá no Instagram Enigma do Oriente, tá gente? Vai no nosso Instagram Segue, participa da nossa live Vale muito a pena É a live mais famosa do Instagram É a nossa Bom, opção 3 Pedrinha branca Opção 2 A pedrinha verde E opção 1, gente A pedrinha azul Faça a sua escolha Mentaliza a sua realidade aí E vamos juntos buscar uma resposta aí pra gente Vamos ver se essa pessoa que você gosta Pensou em você Descobriu o que ela sente E qual vai ser a atitude dela no dia de hoje, tá? Vou afastar a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha azul Essa pessoa pensou em você hoje? Vamos ver Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza aí e vamos ver Bom, vamos lá, pessoal Pra quem escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Gente, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Pensou sim, tá? Essa pessoa é uma pessoa racional, tá? É uma pessoa provavelmente a mais velha que você Ou na mentalidade ou na idade mesmo, tá bom? Pensou sim em você Essa pessoa, ela quer o início de uma relação Ela quer um ciclo novo Mas pra isso, pra ela querer esse ciclo novo Um ciclo antigo tem que terminar E eu vejo que essa pessoa sabe que o momento é favorável Essa pessoa está de bem com ela E ela sabe que está no caminho certo Pra alcançar o objetivo dela Que é quem? Você É exatamente isso Você é o objetivo dessa pessoa Essa pessoa está com muita confiança Essa pessoa, ela quer ser feliz ao seu lado Essa pessoa sabe que vai ter êxito, tá? Eu vejo um período muito favorável entre você e essa pessoa Essa pessoa, por muito tempo Essa pessoa, faltou imaturidade nela Mas hoje essa pessoa está completamente diferente Essa pessoa é uma nova pessoa Ela quer ter um encontro íntimo com você Você é o sonho realizado dessa pessoa Eu vejo aqui uma satisfação amorosa entre você Essa pessoa pensou em você com muito amor, gente Você é o sonho da vida dessa pessoa Qual o sentimento que essa pessoa tem por você? Bom, gente, vamos lá O sentimento dessa pessoa pra você Por você É um sentimento de estabilidade É um sentimento de uma conquista máxima Eu vejo aqui que essa pessoa te ama Ela entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério Pra casar, pra noivar, pra namorar, pra morar junto Que seja Tem muitos sentimentos Não revela, guarda um pouco Mas tem muitos sentimentos Alguma coisa terminou na vida dessa pessoa Por isso que ela está no seu caminho Ela estava afastada pela mente de você Gostava de você Sempre sentiu amor por você, desejo Porém, a mente dela fez ela se afastar de você Vocês estão distantes um do outro, tá? Mas eu vejo uma reaproximação Eu vejo vocês acertando as coisas Eu vejo uma movimentação favorável Pode ser que essa pessoa tenha que fazer até uma viagem Pra poder te reencontrar, tá, gente? Aqui essa pessoa descobriu que você está na vida dela E vocês vão ser felizes Por quê? Essa pessoa terminou alguma coisa Aonde ela está com medo Está com dúvidas Está muito arrependida por ter saído da sua vida E acha até que você pode estar com outra pessoa Ela acha que te perdeu Por isso que ela vai se comunicar Vai mandar uma mensagem Via rede social Ela vai fazer alguma coisa Pra tentar jogar Desculpa, avançou um pouquinho Que ela vai jogar com você Pra ver se você realmente Tem algum sentimento por ela ainda, tá? Aí dependendo do que você falar pra essa pessoa Essa pessoa vem pro teu mundo Vem pro teu caminho novamente, tá? Gente, é uma tiragem pra muita energia Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço, tá bom? Participe do nosso ritual Pra Dona Maria Padilha No mês que vem Mês nove, dia dezoito Ritual para o amor Apenas setenta reais Poucas vagas Opção dois A pedrinha verde Qual foi o pensamento dessa pessoa Por você No dia de hoje Como ela pensou em você Mentaliza aí Vamos ver Como essa pessoa pensou em você O que ela sente E qual vai ser a atitude dela Vamos lá, pessoal Essa pessoa pensou em você No dia de hoje? Sim Essa pessoa pensou em você Ela acha que ela tá carregando O mundo nas costas Ela sabe que tem que seguir um caminho novo Ela sabe que ela tem que promover mudanças Eu vejo espinho no caminho dessa pessoa Essa pessoa tá muito triste, tá? Parece que ela não tá conseguindo ser uma pessoa totalmente honesta com você Tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa tá triste porque você saiu do caminho dela Ela espera uma notícia de você, mas não chega essa notícia Ela está com saudade Se a pessoa tá pensando em você Ela tá com nostalgia Ela tem muitas recordações de vocês E ela quer uma harmonia, tá bom? Ela quer uma harmonia No momento, o pensamento dela é de dúvidas Ela não sabe se você tem alguém Se você já fez a fila andar Ela tenta seguir adiante Mas ela pensa muito em você Ela sabe que ela tem que deixar o passado pra trás Ou ela ou você, tá? Pra poder ter uma estabilidade E concretizar o que ela deseja Ou seja, aqui, gente Essa pessoa tá dando por perdida Ela acha que você já está com alguém Que você realmente saiu da vida dela por inteiro, tá? Agora, se você achar Achar que realmente você quer essa pessoa Dá algum sinal positivo pra ela aí Porque essa pessoa Ela tá disposta a iniciar um relacionamento com você, tá? Eu vejo ela querendo celebrar o amor com você Eu vejo ela buscando um novo caminho com você Aqui é o início de relacionamento Ou o início Essa pessoa tá com muito medo de ter perdido você, tá? Se você der um sinalzinho pra ela Essa pessoa vai querer logo te encontrar Pra poder te ver, matar essa saudade Pra vocês conversarem Essa pessoa tá com muita saudade Duas cartas de estrela Essa pessoa está pensando muito em você, tá? Aqui é muito forte aqui Para uma reconciliação entre vocês, tá bom? Se você gosta dessa pessoa Dá um sinal de ok pra ela aí Pra ela poder vir atrás de você, gente Porque aqui, ó Há sentimento, tá bom? Só que essa pessoa acha que você já fez A fila andar, tá bom? Opção número 3 Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma tiragem particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer magia Qualquer feitiço Vamos ver aqui no montinho 3 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza aí Vamos ver Se essa pessoinha aqui Pensou em você no dia de hoje Nossa senhora Essa pessoa aqui Meu Deus do céu, hein? Bom, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Aqui no montinho 3 Qual o pensamento dessa pessoa aí, Igor, por mim? Gente, essa pessoa está distante de você Ela está evitando você Essa pessoa, ela fez uma viagem Está longe de você Está desgastada Está sofrendo Não está bem Está arrependida de ter tomado alguma decisão errada aí Eu vejo essa pessoa querendo se corresponder com você Para tentar resgatar o que ela fez de errado aí Resgatar os bons momentos, aliás Consertar o que ela fez de errado Ela tem muito desejo por você Está sofrendo longe de você Ela vai buscar aqui uma reconciliação Ela quer triunfo, quer vitórias com você Só que no momento Ela está muito mal Você pode ter certeza Que essa pessoa está arrependida Ela saiu da sua vida Ela está arrependida Por isso ela está planejando alguma forma De voltar para os seus caminhos Ela está com mais compreensão das coisas Está com mais clareza E vai buscar o equilíbrio dessa relação Qualquer barreira que estiver atrapalhando vocês Essa pessoa vai passar por cima Por quê? Está com muito amor Está com muito desejo Está longe de você Essa distância deixa ela doida Entendeu? Ela vai ter que fazer uma viagem longa Para poder te ver Mas eu vejo ela fazendo Ela está com muita confiança Não para de pensar em você Sabe que você é uma pessoa leal Uma pessoa amiga Está apaixonada por você Quer um novo início E vai fazer uma viagem Para te ver E ter muito amor Que tiragem foi essa, gente? Pô, pelo amor de Deus Recado do universo Foi maravilhoso aqui, ó Rápido e objetivo Gente, não esqueça De compartilhar esse vídeo Marca com seus amigos Aqui, ó É rápido e objetivo, tá, gente? Participe do nosso ritual, tá? Chama no WhatsApp 2199-703-7548